Não dá. Como é que você vai? Tipo, porra... Eu estava nessa festa, inclusive. Eu estava. Eu já tinha saído do programa, mas eles dizem, meu, Nelsinho, vem pra cá. Vamos ver o primeiro capítulo juntos. E tudo. Mas não viu o que aconteceu exatamente, entendeu? Mas a gente fica triste. Então, isso é o envolvimento. Porque estão envolvidos todas as pessoas conhecidas. Estão envolvidas as pessoas conhecidas. Você fica com uma mágoa, entendeu? Você fica com uma mágoa, porra, mesmo. Que sacanagem. E não é um lance de escolher lado, né? Não dá pra escolher lado no negócio desse. Não. Tem o lado certo e o lado errado. Evidentemente que o lado certo é o lado da Dani botar a boca no trombone e dizer assim, porra, não é assim, viado. Não é assim que funciona, cara. Pô, a gente está em outro mundo. A gente está em outro momento. Você não pode usar o poder que você tem de deixar pessoas trabalharem ou não fazer isso e aquilo porque você tem um determinado poder pra conquistar, pra trepar.